Olá pessoal, canal Neuturno das Pedras Preciosas Vamos lapidar aqui, ver o que que vira isso aqui Olhando assim parece que é uma gema que não dá cristalização Mas se você observar lá dentro, você vai observar que ela é bem cristalizada Vamos cortar e vamos lapidar para ver Vamos lá cortar a gema Olha aqui, é muito grande ela Cortar um pedacinho dela aqui Depois eu mostro para vocês o pedacinho cortado Vou ligar mais água aqui para fora E formei Agora vou iniciar a lapidação Check, check, check it out Check, check, check it out Check, 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 check it out Check, 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 check it out Select, check, 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 check Okay, now PC é um vídeo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí